Oi, meu nome é Rádia, eu tô aqui hoje na Rádio FM o dia com o grupo Pixote, porque a minha filha me inscreveu na promoção do Pixote nos Estados Unidos e eu fui a vencedora. E eu tô aqui hoje graças a minha filha e eu tô muito feliz e acreditem, a promoção da Rádio é verdadeira, é só a gente ter fé que a gente consegue, não é mentira, é verdade. Tanto é que eu tô aqui hoje e nós vamos para os Estados Unidos com um tapa na cabeça do Michael.